Olá, tudo bem com você? A Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Calvário. Em três estados, essa é uma operação que apura crimes de lavagem de dinheiro. O governador da Paraíba, João Azevedo, é um dos investigados. E uma notícia muito triste, um incêndio atingiu o Hospital Federal do Rio de Janeiro, na Zona Norte. Uma pessoa morreu, 200 pacientes tiveram que ser retirados do edifício. O fogo teria começado no subsolo. Mais informações no Rede TV News e também ao longo de toda a programação da Rede TV e no nosso portal.